Olá pessoal, meu nome é Danilo Lusso, sou fotógrafo e diretor do Instituto Internacional de Fotografia. E nesse vídeo vou tratar um assunto muito importante, fundamental para a sua carreira de fotógrafo. Como criar o seu porfólio, de que maneira e quais são as dicas, os pressupostos mais importantes. Primeiro, são quatro assuntos que a gente tem que entender. O que é um porfólio? Segundo, cada área tem o seu jeito, a sua peculiaridade na produção de um porfólio. Quantas fotos vou colocar em um porfólio? E como crio esse porfólio, essa amostra de foto? Esses são os quatro pontos que a gente tem que desenvolver para ter um ótimo porfólio. Em primeiro lugar, o que é o porfólio? Muita gente ouve falar que o fotógrafo tem um porfólio, mas não fica claro. O porfólio é o currículo do fotógrafo, é como ele mostra a sua habilidade. E consiste em um catálogo de imagens, um catálogo de trabalhos. O porfólio pode ser físico ou eletrônico. Então, o eletrônico no sentido de um site. Vamos ter um outro vídeo. E no outro vídeo você vai falar especificamente de como montar um site, que plataforma usar, quantas fotos usar, se usar música, que tipo de programação usar. Enfim, você vai poder encontrar isso no nosso YouTube, um outro vídeo sobre o assunto específico do site. Voltando, primeira coisa, pense no porfólio como o seu currículo. O cuidado que você tem é que ele é a sua apresentação. Cada área de atuação tem algumas diferenças, alguma premissa. Se você, por exemplo, quer trabalhar com fotografia de produto, você pode usar o objeto do cotidiano para fazer essas fotos, essa mostra de imagem do seu trabalho, a mostra da sua capacidade. E, então, a gente fala que é um tipo de produção de um portfólio relativamente fácil. Natureza, mesma coisa. É só realmente fazer uma viagem, encontrar lugares bonitos e fazer realmente a mostra das fotos, de repente com a referência de grande imagem do National Geographic. Enfim, construir imagens fica relativamente fácil. Existem outras áreas em que é um pouquinho mais trabalhoso. Por exemplo, na fotografia de pessoas, você tem que convidar um terceiro. A gente fala que a montagem do portfólio na área de pessoas é um pouquinho mais difícil. A gente fala de uma dificuldade média. Você tem que criar ensaios, de repente tem que levar essa pessoa em uma praça, em um parque, na praia, ou encontrar um local onde fazer essas fotos. tem um desafio técnico, de repente, se você quer fotografar na casa das pessoas. Enfim, a gente tem vários detalhes de cada área. Outra área, por exemplo, eventos. É, para você poder fazer um portfólio de evento, você tem que registrar aniversários, casamentos, encontros familiares, né? Que, assim, isso aqui envolve a disponibilidade de alguém realmente para te receber. E é uma área em que é um pouquinho mais difícil preparar as primeiras fotos do primeiro portfólio, o portfólio fundamental. Quando você vai mais para frente, você utiliza as imagens dos seus trabalhos como apresentação, como portfólio. A terceira dica é quantas fotos cabem no portfólio. De quantas fotos tem que ser composto um portfólio? Novamente, dependendo da área de atuação, esse número varia, mas vamos pregar algumas regras. Em média, eu considero, sugiro que um portfólio tenha de 15 a 30 fotos. Isso vale na área de produto, por exemplo, onde você coloca um pouco menos, coloca de 15 a 20. Na área de retrato, é legal chegar a um 30, um 28, um 26, porque você tem vários ensaios, várias fotos do mesmo ensaio. Vamos dizer que você faz um ensaio com seis fotos, se você coloca cinco ensaios, diventam 30 fotos. Então, assim, na área de retrato, você não coloca uma síndola foto, você coloca um grupo de fotos daquele ensaio para mostrar variedade. Na área de casamento, por exemplo, é um pouco diferente. De 30 a 50 fotos, um número melhor. Por quê? Porque você tem que mostrar a síntese de um outro casamento. Quando o fotógrafo tem bastante trabalho, já bastante experiência, qual é a dica? Pegar o álbum de um casamento, de um trabalho anteriore, e mostrar para o seu cliente. Considerando o quê? É importante que o cliente se identifique com essas fotos. Ou seja, por exemplo, o seu cliente quer casar de dia, você mostra um casamento que você fotografou, que é de dia. O cara quer fotografar na praia, ótimo, um casamento que você tenha feito dessa área. No começo é um pouquinho mais difícil. A gente tem uma quantidade menor de opções. e aí se mostra um só casamento ou, às vezes, uma coisa que pessoalmente eu não gosto muito, mas que alguns fotógrafos fazem, você faz um Frankenstein juntando vários casamentos, mostrando toda a história que você registra. Ok? Por isso que o número de foto é um pouco maior. E, por última coisa, como é que eu crio o meu primeiro portfólio? É claro que quando eu começo a trabalhar, os mesmos trabalhos trazem portfólio. Mas, no começo, o ideal é trabalhar por permuta ou em parceria. Novamente, se eu faço, por exemplo, um ensaio de família, que eu vou fazer um portfólio de pessoas, eu convido amigo ou conhecido para tirar as fotos em permuta. Eu faço isso sem receber compenso, porque o meu cachê, na verdade, é a possibilidade de usar essas fotos. Em caso de casamento, é claramente mais difícil que alguém use um fotógrafo de repente inexperiente ou que saia em treinamento para fazer o casamento. Mas você pode pedir no seu networking, entre os amigos, de poder acompanhar o fotógrafo oficial sem atrapalhar, mas, de toda forma, utilizando o seu networking, você cria os primeiros trabalhos ou trabalha em uma equipe com outro fotógrafo experiente, se isso for possível para você. Então, assim, isso aqui é um pouquinho a maneira para a gente entrar no mercado. Precisamos de um portfólio, cada área tem um seu portfólio mais ou menos específico. A maneira de ser montado depende um pouquinho da área, mas a ideia é sempre trocar o meu trabalho, o meu serviço, a possibilidade, a autorização de mostrar essas imagens. E essa é a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, curta aqui a publicação, e se tiver dúvidas ou outro assunto que você quer perguntar, coloque aqui nos comentários. É muito importante para mim interagir com vocês e você tenha a possibilidade de tirar as suas dúvidas pedindo aqui o assunto no comentário. E eu te vejo no próximo vídeo. Até breve para as suas melhores fotos, Danilo Russo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho